Música E hoje eu convido você para refletirmos juntos sobre Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio é um santo também muito interessante da nossa devoção popular, que nos ensina a olhar para o menino Jesus e ser presença dele, não é? A imagem de Santo Antônio de Pádua está representada com o menino Jesus em cima de um livro aberto. É o verbo encarnado no meio de nós. E é esse o anúncio que Santo Antônio de Pádua faz na sua pregação e na sua vida. Colocar o menino Jesus presente no meio de nós. Viver a teologia da encarnação, de poder colocar a presença daquele que veio nos salvar nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. Santo Antônio então nos ensina a ser essa presença de Jesus encarnado no mundo. E ele refletiu isso de muitas maneiras, não é? No seu modo de ser, na sua pregação e mostrando o poder desse anúncio. Porque quando não tinha ninguém ouvindo, ele pregou até para os peixes. E os peixes escutaram a mensagem que ele tinha para oferecer. Olha só, é sinal sempre que a palavra de Deus passa diante de nós, mas não fica despercebida, não. A palavra fecunda a vida e o coração de todos nós. Então a presença de Santo Antônio nos ajuda a perceber isso. O Cristo encarnado que se faz vida nas nossas vidas. E olha, na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós, nós podemos permitir que essa palavra tenha força. Força de testemunho. Força de fé. Então, olha, tenha a certeza disso. A presença sua no mundo pode ser esta presença viva do Cristo entre nós. Vamos então aprender de Santo Antônio a deixar com que a força da palavra de Deus e da presença dele se realize em nós, no cotidiano da vida. Para que as nossas palavras, nós possamos nos alimentar da própria palavra de Deus que quer vida para todos e vida em abundância. Um grande abraço para todos. Tchau.